Música Boa tarde, meio de 15, uma ótima tarde para todo mundo, obrigada pela sua audiência, SBT e você está no ar e vamos dar uma olhada no que a gente vai aprender junto hoje. Quinta-feira da Semana Rosa, SBT e você, vamos falar sobre a vida sexual e autoestima pós-câncer de mama. Você se mete em muita confusão e mal entendido? A culpa pode ser no tom de voz que você usa. E vamos ter dicas para economizar água sem passar sufoco. O SBT e você desta quinta começou. Que gracinha, bonitinho, né? Deixa eu apresentar quem está aqui com a gente hoje. É a Vanessa Lourenção, que ela é psicóloga. Ao lado dela, a Érica Scrocchio, que é fonoaudióloga. E também a Jaqueline Reis, que é gerente de operações e manutenção do SEMAI. E agora, meio de 16, você pensa assim, mira Filizola, hoje é quinta-feira, hoje é dia da caneca e é hoje que eu vou ganhar. Então tá bom, boa sorte para você. Essa daí já é minha, ó, você pode ganhar a sua caneca com a sua caricatura, fácil, fácil. Fica prestando, presta atenção no programa. Aqui embaixo vão aparecer três palavras mágicas ao longo do programa. Você anota as três, depois você manda para a gente tudo bonitinho nesse telefone que está aqui, que é o nosso WhatsApp, com o seu nome, com a sua cidade e a frase correta. Primeiro que mandar, ganha a caneca. Combinado? Muito bem. E como todo mundo sabe, nós estamos na Semana Rosa SBT e você. Olha só que bacana. E a gente está fazendo isso, por quê, gente? Para a gente alertar todo mundo que está em casa a respeito do câncer de mama. Eu sei que em outubro todo mundo fala do câncer de mama e a gente tem que falar mesmo, porque cada vez mais alcança, infelizmente, um número grande de mulheres. E a gente já falou desde segunda-feira sobre vários temas, a gente continua hoje. Hoje a gente vai falar da autoestima e também da parte sexual da mulher após todo o tratamento aí, tá bom? Deixa eu sentar com as minhas convidadas, tudo bom? Tudo bem. Olha quanta mulher bonita hoje, né, gente? Assim que é bom, assim que eu gosto. Bom, vamos começar falando a respeito da autoestima da mulher após o câncer de mama, né? Porque eu imagino o seguinte, não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Tivemos vários exemplos aqui durante a semana. A autoestima já é um negócio difícil da gente mexer sem ter nada, né? Sem ter nenhuma doença. Como que a gente faz quando tem que encarar uma doença assim e continuar tendo essa autoestima, continuar se gostando, se amando e depois até ter uma vida sexual ativa novamente? É, a mulher quando ela recebe o diagnóstico, né, de câncer de mama, ela fica extremamente insegura, abalada, né? A preocupação com a queda do cabelo é algo, é imediatamente... Primeira coisa que pensa, né? Sim, né? Elas se preocupam com essa questão da aparência, porque querendo ou não, quando a pessoa perde o cabelo, a doença fica denunciada, de certa forma, né? Então, não tem como esconder aquela situação de vida que ela tá passando. Então, elas ficam muito inseguras, pensam na peruca imediatamente, né? Mas, como eu vi um pouquinho ontem no programa, é realmente aquilo, nem todas... A gente acha que é besteira, mas não é. Não. E aí, depois, elas vão entendendo que não é tão simples assim usar uma peruca, que tem seus desconfortos, né? Aí, elas tentam com os lenços e tem até aquelas que assumem a careca de uma forma positiva, né? Sim, sim. E é super importante. Mas isso tem que vir de cada uma, não é? Sim, sim. Tem gente que consegue e tem gente que não consegue. E não pode se culpar também se não conseguir. Não, então. E daí, a busca desse autoconhecimento é importante também, pra que elas vão se descobrindo, né? Entendendo que a beleza tá muito além da aparência, né? Entendendo a essência delas, entendendo quem está ao lado delas. Então, todo o movimento também da família, dos amigos, a forma como elas recebem esse apoio, vai trazer esse fortalecimento e esse enfrentamento da autoestima, né? Relacionada ao adoecimento. Todas as mulheres que a gente conversou aqui no programa, fora do programa, que passaram, né? Por essa luta, aprenderam muito, né? Todas elas ou se envolveram em algum grupo de ajuda, ou ajudam outras pessoas depois já de recuperadas. Então, quer dizer, é um aprendizado que tem que se tirar, não só com o câncer de mama, mas com qualquer doença, eu imagino, né? Às vezes a gente fica com uma dor de barriga, não é verdade, gente? Uma coisa simples que a gente reflete muito. A gente fala, puxa vida, né? Só essa dor de barriga, olha quanto que me derrubou. Então, a gente começa a valorizar outro tipo de coisa. Agora, a mudança do corpo, eu acho que é o principal problema ali, né? Pra nós mulheres, principalmente quando se trata do nosso seio, né? Que é a nossa feminilidade, né? Quando uma mulher tem que fazer a mastectomia, tem que colocar uma prótese, ou muitas vezes não consegue pôr a prótese, também ali deve se sentir, talvez, lesada, né? De tirarem uma parte tão importante do organismo. Por que pensar nessa hora? O que você pode tentar ajudar, né? Uma mulher que esteja nessa situação? Nessa hora, a gente vai trabalhar bastante a questão da comunicação com o parceiro, né? Porque a retirada de um órgão, da mama, ela vai afetar diretamente na vida sexual do casal, na intimidade deles. Elas se sentem inseguras, será que esse parceiro vai me aceitar da forma como eu vou ficar? Vão pra cirurgia sem saber como vai sair, como será aquela cicatriz, se vai ser possível colocar a prótese imediatamente ou não. Geralmente colocam, né? Geralmente, sim. Geralmente dá certo, mais de 90%, graças a Deus dá certo. Sim. Então, essa preocupação, a gente vai trabalhar bastante essa questão da comunicação, da aceitação, né? Elas entenderem que elas são muito mais do que um seio, né? Elas representam papéis importantes na vida de várias pessoas ao redor dela. Porque nós mulheres, a gente tem um negócio de querer ser forte o tempo todo, né? Tem isso também. A gente quer dar conta de tudo, a gente se cobra o tempo todo, a gente tem que ser perfeita, a gente não pode ficar mal, né? Nós somos sempre as últimas a poder chorar, né? Vamos dizer assim. Você acha que é importante pra mulher nessa hora ter essa autoestima forte? Ou se ela tiver vontade de chorar, se ela tiver vontade de cair um pouquinho, né? Pô, tô me sentindo mal, não sei o que vai acontecer comigo. Pra onde ela vai? Ela tem que forçar uma positividade ali pra ela ir bem? Ou ela pode dar uma choradinha, dar uma descidinha ali na montanha russa e depois subir de novo? Sim, é natural que elas tenham essa queda, esses sentimentos ruins, né? De insegurança. E tem que deixar vir. Deixa florar isso, né? Com o tempo elas vão tomando conhecimento sobre todo o tratamento, elas vão se fortalecendo com a rede de apoio que tem, com a própria equipe de tratamento, né? Se ela tá num centro de serviço que tem uma equipe estruturada, isso ajuda bastante. A gente também orienta os familiares como lidar com isso e aí aos poucos ela vai recuperando. A gente fala que chorar é normal, é saudável. O que não é normal e saudável é permanecer nessa tristeza, nessa entrega, né? Tem que enfrentar. Muito bem. Ó, a gente tá recebendo muito WhatsApp a respeito disso tudo que você tá falando aí. No próximo bloco a gente já vai colocar no ar, tá bom? Se você tem alguma questão aí, alguma pergunta, é hoje que você pode também participar do programa com a gente. A Érica tá aqui porque é o seguinte. Eu tava vendo que mais de 90% dos mal entendidos diálogos começam por causa do tom da voz. Ó o seu tom de voz, como é um tom de voz gostoso de ouvir, não é? A gente fica ouvindo ela assim, é gostoso de ouvir. Mas já tem gente que você fala, nossa, mas que agressivo. E a pessoa às vezes nem tá agressiva, é o tom de voz. Por que que o tom de voz é tão importante assim? Muda tanto, né? O significado das coisas. Ele representa uma imagem, né? A imagem vocal representa, é como se fosse um cartão de visita mesmo. Então antes até da comunicação, a voz já dá um indício de quem é essa pessoa, que estado emocional ela está. Se ela de fato quer passar, tem desejo de passar essa informação ou não. Então se ela tiver uma articulação um pouco mais precisa, ela passa a impressão, uma leitura vocal de que ela realmente tem a vontade de ser compreendida. Ela domina o conteúdo, ela de fato gostaria que as pessoas entendessem o que ela tá falando. Por outro lado, se ela tem uma articulação mais travada, se ela fala numa velocidade muito acelerada, ela também passa essa imagem de que ela tá um pouco mais tensa, de que ela tem vontade de não passar todo o conteúdo. De que ela não domina o que ela tá falando. E por outro lado também, ela pode ter um padrão de voz que não representa a imagem que ela deseja passar. Que é como você disse, né? Então ela tá falando, ela tá calma, mas as pessoas, nossa, não precisa responder dessa maneira. Mas eu não tô respondendo. Exatamente, é isso. Não tô fazendo nada. E pronto, daí já dá aquele sustinho. Então atualmente existe até o vocal coaching. Ah é? Olha que engrava. Para os empresários, para os advogados, para os profissionais da voz. Por quê? De fato, eu estou passando a mensagem vocal que eu gostaria, porque a mensagem verbal é uma coisa, né? O conteúdo chega depois. E aí a imagem vocal é uma coisa importante para 93% da comunicação, né? Que coisa, né? E outra coisa também, quando você passa, quando você fala alguma coisa com uma certeza tão grande, já aconteceu isso comigo. A pessoa nem sabe o que tá falando, mas ela fala com uma certeza tão, né? Não, estou falando isso. 92% das brigas são por tom de voz. Não sei se são 92%, mas eu tô falando com uma certeza tão grande que eu faço todo mundo acreditar naquilo. Eu convenço naquilo. Isso também é o tom de voz? Ou você acha que isso vai dar pessoa, do jeito que ela, o todo dela, né? Mexer com os braços, com o rosto, afeição e tudo mais? Ou a voz tá sozinha nessa hora? A gente nasce com uma habilidade própria, né? Vocal e vai desenvolvendo essas habilidades de acordo com o contexto comunicativo que você se representa. Então, dentro do meu contexto familiar, eu vou falar com uma condição vocal. Fora daquele contexto, se eu necessito de ser um pouco mais incisivo e eu preciso convencer o ouvinte, eu posso ter essa habilidade que não necessariamente ela passa o que é real em termos de informação, mas o tom de voz representa toda a veracidade da história. Tanto que o advogado é treinado pra isso. Olha aí! O psicopata, ele tem uma qualidade vocal que é própria, né? Porque ele manipula o ambiente e a voz é importantíssima pra ele. Ah, meu Deus! Que medo! Por isso que ele domina a vítima. Muito! Ele manipula o ambiente fácil. Ó, eu tô falando com você aqui, tô ouvindo meu retorno lá na outra sala. Às vezes eu fico pensando, será que eu falo alto demais? Será que eu falo rápido demais? É bom a gente prestar atenção? Você acha que a voz, ela faz parte da personalidade da pessoa também? Tá tudo meio que misturado? Sim, ela é impressão digital. E assim, o mais interessante é que quando você falou com a psicóloga, você falou mais calma, mais baixo, mais lento. Então o outro influencia diretamente no padrão vocal do sujeito. Comigo você já tá falando mais expansiva, abrindo mais a boca, falando com uma velocidade mais rápida. O assunto também, né? A gente tá falando de câncer de mama, um assunto mais delicado. Tem que haver. Então a gente muda o tom de voz pra falar do delicado. Nós que trabalhamos com televisão, jornalistas, né? Eu ainda tenho sorte de estar no entretenimento, né? Tenho um pouco mais de liberdade. Mas nós que trabalhamos com televisão, com rádio também, principalmente o rádio, né? A voz, ela significa muito, muito, muito. Tem lugares que eu vou que as pessoas me reconhecem pela voz. Eu tava trocando de roupa, sem brincadeira, provando uma roupa numa loja, a menina falou, é a Miraflizola que tá aí. Só porque eu tava tagarelando lá dentro, né? E a pessoa falou, olha lá, e ela reconheceu. Eu falei, pô, pela voz. Incrível isso, né? Legal, né? E marca certinho quem é quem, né? É, exatamente. Olha lá. A gente, personalidade, né? Fica bem, sim, evidente. Agora eu vou mudar de assunto pra ver se eu vou mudar de voz de novo. Vocês ficam reparando aí, tá? Vamos ver, eu já volto, meninas. Porque agora eu quero falar da água. Você ficou sem água esses dias aqui em São José do Rio Preto? Houve um racionamento, né? Recentemente aqui, pra todo mundo tomar um pouquinho mais de consciência. E agora eu quero saber como é que a gente continua economizando essa água dentro de casa pra não ter mais um racionamento. Mudei de tom de voz? Mudei de tom de voz, gente? Não, né? Acho que não. Por quê? Eu vou mudar agora. Agora eu vou ser um tom jornalístico pra você. Por que nós tivemos o racionamento de água? Nós tivemos um racionamento... Não? Eu tenho que... Estendendo os jornalísticos também. Isso, isso. Não, tô brincando. Nós tivemos... Pode ficar à vontade. Nós tivemos um racionamento de água por conta da estiagem e o alto consumo que veio ocorrendo aqui na cidade. Nós tínhamos uma represa que representa 25% da nossa produção de água. Ela captava-se 450 litros por segundo e caiu pra 250. Nossa! O rio não tinha mais capacidade de fornecer essa água. E também, concomitantemente a isso, teve um aumento enorme do consumo de água no município. E por que será que o pessoal começou a consumir mais? Você tem essa ideia? Olha, nós observamos que há... Vamos supor, o preconizado pela ONU, que é essencial pro ser humano. São 110 litros. A média Brasil tá na faixa de 160, 164. Olha lá. São José do Rio Preto chegou a 270. Uau! A nossa média era de 200 a 220. Alguns, um período em 250. Chegou a 270. Caramba! Eu acho que a cidade tava quente, tava calor, tava baixa a umidade. E as pessoas se despreocuparam com aquele momento. Sim, porque é bem o que a gente tava falando antes do programa aqui, gente. Moramos numa cidade que tem a represa aí, então a gente não pensa que vai faltar água. A gente pensa que tem água em abundância. Mas isso não é verdade, né? E na hora que tem o racionamento, eu acho que é muito legal ter... Porque eu tive racionamento na minha casa. Tô falando por experiência própria. E foi grande, extenso, né? O período, né? Foi praticamente o dia todo, umas horinhas ali. É, teve duas horas. É, duas horas na hora do almoço e três à tarde. Aí você dá um valor pra cada gota d'água, na hora que você vai lavar alguma coisa. Você pensa duas vezes antes de lavar o quintal. Você pensa duas vezes antes de gastar além do que você precisa ali, né? Exato. E a gente já chegou nesse ponto alguma vez na cidade, na história da cidade? Como é que foi? Na história, na questão de racionamento. É, de racionamento, de gastar tanto assim. Não, esse autoconsumo foi o maior registrado. Caramba, hein? O maior registrado foi esse autoconsumo dessa última seca, dessa última estiagem. E você acha que a gente não tem que ficar, então, pensando que tem abundância? A gente tem que sempre lembrar que pode faltar. Tem que ter essa consciência. Nós trabalhamos assim, nunca sermos pegos de surpresa, tentando antecipar, tentando buscar soluções, buscando sempre alternativas. Porém, ainda dependemos muito dessa captação superficial, que ela tem a correlação com o tempo, né? Se tiver estiagem, se tiver seco, ela diminui, sim, o seu fornecimento. E, concomitantemente a isso, o aumento do consumo foi decisivo para ter o racionamento. Olha só, gente. Então, vamos falar de novo a respeito, daqui a pouquinho, a respeito do que a gente pode fazer dentro de casa para realmente, realmente, você economizar água. Você vai sentir na conta, você vai sentir ali, né, o quanto que você gastou e você não vai deixar de fazer as coisas que você precisa fazer. Já volto aqui para a gente conversar mais um pouquinho, tá bom? Porque agora eu tenho outra dica para você, ó. Você sabia que pesquisas apontam que ter um plano de saúde, gente, é um item de desejo de nós brasileiros? Pois é, ó. Você aí, de São José do Rio Preto ou de toda a Noroeste Paulista, se você tem interesse em adquirir o seu, a minha dica é o Bem Saúde, que é o plano de saúde do Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto. Ele tem o melhor custo-benefício para você, para a sua família ou para a sua empresa. São mais de 30 hospitais na região e o único hospital com o selo de excelência em qualidade aqui em Rio Preto, que é o Ona 3. Ele tem o plano convencional, eles têm o coparticipativo, tem uma ampla rede médica do Noroeste Paulista e médicos com titularidade comprovada. Então, você vai fazer o seguinte, você vai ligar nesse telefone aqui embaixo, 321-464-999 ou você pode acessar também bensaúde.com.br, peça informação, ligue lá e fala, ó, a Mira falou aí que tem uns planos bacanas. Fica sabendo porque com certeza, bem saúde, viver bem é viver mais, ok? A gente volta já já e se eu fosse você eu não saía daí de jeito nenhum porque hoje eu e o Daniel Fileto, nosso repórter, nós vamos fazer uma brincadeira com a voz. Pois é, você vai ver e vai dar muita risada junto com a gente, tá? Meio dia e 32. Já voltei e quero te perguntar uma coisa, 4 mil reais é um bom dinheiro ou não é? Dá pra trocar a televisão, dá pra trocar o fogão, a geladeira, pois é. O residencial Aymoré está dando bônus de 4 mil reais pra quem quer comprar a sua casa agora. É isso que você ouviu, ó, são 4 mil reais de desconto direto da construtora mais o desconto da Minha Casa Minha Vida. Então você não pode perder essa grande oportunidade. Dá só uma olhadinha. Amor, já pensou se a gente tivesse a nossa própria casa? A mamãe podia morar com a gente. Pare de sonhar e realize. As obras do Aymoré já começaram. E pra comemorar, vamos dar 4 mil reais de bônus, mais o desconto do governo. Aproveite, é por pouco tempo. Visite o decorado na rua Riachuelo, esquina com a Araçaz. Acesse residencialaymoré.com.br Legal, né? E as obras já estão iniciadas e, ó, a todo vapor, tá? Você quer fazer o seguinte? Manda um WhatsApp pra eles, 18981348989, Residencial Aymoré. E, ó, partiu obra! Vai lá, vai lá pra sua casa nova. Essa é a grande chance, tá? Vamos continuar nosso bate-papo aqui no sofá, junto com a Vanessa, que é psicóloga. A gente tá falando hoje sobre a autoestima e também a vida sexual das mulheres que passaram pelo câncer de mama. E a gente já tem perguntinhas dos nossos telespectadores. Vamos colocar no ar aí, ó. A primeira é a Bianca. E aí, Bianca, tudo bem? Um beijo. Ela é de Rio Preto. E ela diz assim, como criar coragem para seguir em frente após o câncer de mama? Concordo com você, Bianca. Concordo. Essa coragem aí é muito necessária. Depois dessa coragem vem a autoestima. Depois dessa autoestima vem a vida sexual novamente, né? Sim. É interessante isso porque, primeiro, que ninguém imagina passar por uma doença dessa, né? Então, quando você se vê com aquele diagnóstico, é natural que você tenha que redesenhar a tua vida. É um susto, né? É um susto, né? Então, por onde começar? Então, buscar os médicos, uma equipe de apoio, né? E se apoiar com a família, com os amigos. Entender que aquilo é uma fase da sua vida, que você não é daquela forma, você está daquela forma. E que você vai superar aquilo de alguma forma, né? Tem que enfrentar. Tem que enfrentar. Tem que enfrentar, né? Vai fazer o quê, né, gente? Não é a melhor notícia do mundo, mas tem que passar por isso. Ela não se olhar como condenada, né? É, mas sim como um desafio que a vida está colocando e que ela é capaz, sim, de superar. Muito bem. Tem também a pergunta da Janaína. Ela é de Birigui. Oi, Janaína. Ela, coisa assim, não é fácil viver com essa doença pesando nos nossos ombros. Tem dia que não dá vontade de acordar. É isso aí, Jana. É o que a gente falou agora há pouco, né? O dia que não dá vontade de acordar, talvez essa mulher tenha que se respeitar. E realmente ficar mais quietinha, descansar. E buscar, assim, os apoios, né? Entender qual o sentido da vida dela, né? E se esforçar pra enfrentar essa barra, porque ela tem uma vida pela frente. E não está sozinha. E não está sozinha. Não está sozinha. Isso vai passar. A gente já mostrou tantas mulheres aqui que já passaram por todas as fases e hoje estão bem. Sim. Ajudando outras mulheres. Então, tentar achar, talvez, o que... O equilíbrio. Não é uma lição, mas um aprendizado com isso. Sim. Tirar... Eu falo, assim, para os pacientes que todo desafio, todo problema tem a parte positiva, né? Então, às vezes, eles me olham assim como isso. E no decorrer do processo, eles vão entendendo que eles vão descobrindo uma força interior que talvez desconheciam, né? Então, é... É um aprendizado mesmo. Sim. Aprender a tirar o positivo daquele momento de vida ruim. Perfeito. Quem está perto, com quem eu posso contar. E a vida sexual? Porque eu acho que vem também após tudo isso, mas é um problema, né? Que a mulher se preocupa, né? Meu marido vai largar de mim, meu marido vai arranjar outra. Ou se não tem marido, ah, não vou arranjar um namorado porque eu tive essa cicatriz no seio. E tem muitas mulheres que se bloqueiam sexualmente após o câncer, né? Sim. É, até porque algumas têm, durante o tratamento, né? Uma... 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 Teira da libido, até por conta dos medicamentos. Tá afim, né? Mas tem ajuda pra isso, né? Os médicos podem ajudar, auxiliar com... Com alguma coisa, um medicamento, alguma coisa pra ajudar nesse momento da intimidade do casal. E também, assim, não ter medo de expor pro seu companheiro as suas angústias, as suas preocupações. Entender que ele também pode ter um tempo pra digerir, pra entender como ele vai conseguir ajudá-la, né? Mas não ter esse medo de fazer um julgamento sem conversar com o parceiro. E expor os seus limites, porque tem mulher que fala assim, Vanessa, eu não consigo ter relação sem um top, por exemplo. Tá. Após a cirurgia, né? Então, é aos poucos que ela vai se redescobrindo. Exatamente. Novas maneiras. Eu acho que tudo que a gente não precisa num momento como esse é se preocupar ainda se tá agradando alguém, né? Um problema grave, eu acho que é o contrário, né? Eu acho que o seu marido tem que tá te apoiando, o seu marido, o seu namorado, quem seja, né? Pra que tudo volte ao normal o mais rápido possível e com calma. Mas existe a vida normal após o câncer. A gente tem que deixar claro isso, não é, Vanessa? Sim, sim. Por mais que a pessoa fique com a cicatriz, que demore esse tempo pra se aceitar, tudo volta ao normal. Sim. Eu me lembro de uma moça que ela tava super temerosa, né? Após a cirurgia, era um casal jovem, recém-casada. De como o marido ia, ela não queria deixar o marido ver, ajudá-la com curativo, com banho, né? Até que ele veio e com a conversa, o tom de voz acolhedor, né? E foi se colocando de uma forma, ó, eu estou com você, eu quero te ajudar, não tenha medo, eu não vou te deixar. Aí ela foi perdendo aquele medo e aí ele passou a ajudá-la com os curativos e foi uma coisa muito boa pro casal. Foi uma redescoberta pra eles, né? E daí é o que a gente tava falando com a Erika em relação ao tom de voz, ao acolhimento, né? O tom de voz tem muito isso, né? Isso tem que existir, isso tem que ser natural, né? Sim, sim. Isso tem que vir do parceiro pra você, tá? Sim. E agora a gente vai pro rápido intervalo, se você quiser rever os programas aí dessa semana, tudo que a gente falou, tá? Se quiser ver a semana rosa inteira, quiser passar isso pra alguém, você vai lá no tela2.com.br, tá bom? Que é a nossa plataforma online, todo o conteúdo fica lá guardadinho, bonitinho, tá? Meio dia 42, eu já volto já já pra fazer a brincadeira do tom de voz com o Daniel. Já tô de volta e atenção quem mora em Aracatuba, Presidente Prudente, toda a região, vocês aí podem ajudar o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente comprando o título de capitalização SPCAP. Você vai ceder o direito de resgate e concorrer a todos esses prêmios que eu vou te falar. Olha lá. No Supergiro são 20 prêmios de 3 mil reais. Depois no primeiro sorteio tem um MOBI, no segundo tem um ONIX, no terceiro tem um HB20 e no quarto sorteio tem duas S10 cabine dupla de uma só vez pra você. Então, presta atenção, compre o seu título, depois você acompanha o sorteio dia 27 de outubro aqui no SBT e pode baixar já o aplicativo do SPCAP aí no seu celular, tá bom? Boa sorte pra vocês. E ó, agora a gente vai falar mais um pouquinho a respeito do tom de voz, que a gente já começou a falar no outro bloco, né? A gente consegue educar a nossa voz, educar o nosso tom de voz ou se a gente fizer isso vai suar alguma coisa artificial? Não, dá pra trabalhar o tom de voz, né? Você pensa na sua voz, você que é fono? Você fica pensando nela? Penso e o meu tom de voz não é o mesmo quando eu tô no consultório, quando eu tô nesse ambiente... Jura? Quando eu tô mais à vontade, quando eu tô num bar ou num grupo de amigos, quando eu estou na minha família. Então a gente tem essa variabilidade, o que é natural. Seria muito difícil e artificial a pessoa manter o mesmo tom de voz em todos os contextos. Meu filho fala que quando eu tô brava eu afino a voz. Começa, né? E tem sentido, né? Tem, porque a prega vocal estira, né? Ele fala, ih, afinou a voz. Afinou a voz. A tensão total. Já sai de perto, sai de perto que o negócio é feio. E dá pra identificar também aquilo que a gente falou, a passividade de uma pessoa, a liderança de uma pessoa, a sociabilidade de uma pessoa, a gente também identifica pela voz. Sim, muito. Inclusive, assim, a voz é de um domínio próprio, né? Porém ela pode ser trabalhada. Às vezes você, ah, eu preciso ter um tom de voz específico pra uma reportagem X. Então dá pra gente trabalhar não só o tom de voz, que é um dos aspectos relacionados à voz, vamos dizer assim, mas dá pra trabalhar a intensidade, dá pra trabalhar a melodia, a articulação, a velocidade. Então tem um monte de elementos que compõem tudo isso, né? É verdade, porque eu trabalhei muitos anos fazendo vendas, né, na televisão. E eu tinha um tempo exato pra fazer aquele vídeo, ser convincente, vender, né? E parar na hora que tinha que parar. E eu fiquei muito tempo fazendo isso. Quando eu vim pro estúdio que eu tive que relaxar, demorou um tempo. Porque eu sentava aqui, eu continuava naquele mesmo pique de antes, né? Ainda falo rápido, mas a gente, então quer dizer que pode se acostumar também de um jeito certo ou errado. É, o engrama cerebral, ele vem de acordo com o uso, né, o tempo de uso daquele modelo, né, de padrão. Daí você tem que desprogramar e reprogramar um novo modelo. E aí você pode fazer isso de forma consciente. Você foi trabalhada, mas assim, você se autoanalisou e conseguiu essa mudança sem precisar de uma ajuda profissional. Mas tem gente que precisa de um fonodiólogo pra isso. E você acha que realmente pode acontecer problemas de mal entendidos por conta da pessoa não se expressar direito? Não ter aquilo, pensar que tá falando uma coisa, mas na verdade tá falando outra, passando a impressão, né, de outra coisa. Sim, é como a gente tava falando no início, né, a voz, ela tem as características, a personalidade do indivíduo. E dependendo da situação, a gente tá se colocando mais disponível, menos disponível. A gente tá sinalizando pro ambiente pelo tom de voz, né? Por isso que acontece muitas vezes briga. Sim. Porque um começa a gritar, o outro começa a gritar também. E quando vê os dois tão gritando, cria-se um ambiente ríspido, né? Ríspido e muitas vezes a informação acaba sendo distorcida. Sim. Né, então a pessoa quer passar uma mensagem, mas o tom de voz, né, faz com que ela entenda que é algo muito pior. Até pra dar bronca, talvez, numa criança. Não é? Sim. Ah, a mamãe tá falando pra você não fazer mais isso. É uma coisa. Agora, não é pra fazer mais isso, João Francisco. É outro tom de, né, você vai mudar. Sim. E isso é natural. É natural. O professor, por exemplo, ele precisa dominar a sala e aquele ambiente. Então ele tem que ter uma postura vocal um pouco diferente. Tanto que as crianças, nossa professora, você não era assim, né, da impressão que é outra professora. É, mas não é, né, tem a ver com a questão do domínio mesmo, do ambiente, do qual é a mensagem que você tem vontade de passar. E às vezes você não passa a mensagem que você tem vontade, né, porque não domina. Não dominou. É, essa questão vocal. Gente, daí você para pra pensar, às vezes, quantas coisas que você já não falou, né, que poderia ter sido dita de uma outra maneira melhor, né, mais explicativa. Bom, enfim, é bom pra gente fazer uma autoanálise aí, né? E dá pra gente fazer brincadeira também, que daqui a pouco você vai participar com a gente. Sabe por quê, gente? Ó, várias pessoas podem dizer exatamente a mesma frase, com as mesmas palavras, só que usando um tom de voz usado aí por cada uma delas, mudando o sentido da mensagem. Pois é. Por isso que o Daniel Fileto está aqui. Porque eu não brinco sozinha, né, não brinco na classe sozinha. Tudo bom, Dani? Tudo bom, Lila? Como vai? Você, tá bem? Eu adoro participar do seu programa, estive aqui ontem, estou aqui hoje e se você me chamar, estarei aqui amanhã também. Mas, com certeza. É sempre muito bom. Ô, Dani, quando você começou a fazer reportagem, você foi até uma fonoaudióloga, você prestou muita atenção no seu tom de voz, né? Exato. E você valorizou muito isso e agora que você já está com a experiência, você achou que fez diferença e hoje em dia está mais natural. Com certeza, Mira. Em todas as reportagens eu estou sempre preocupado em como passar essa mensagem, como que eu falo para combinar com o assunto também e facilitar de entender a matéria lá. Para quem está em casa, porque quem está assistindo lá na TV, não tem oportunidade de falar, o quê? Não entendi. Sim, você não vai repetir. Então, eu tenho que falar de uma forma que fique mais harmônica. Muito bem. E agora nós vamos fazer a brincadeira que é o seguinte, Dani. Certo. Colocaram uma letra de alguma coisa, uma música, não sei do que, aqui no nosso TP, que é onde passam nossas letrinhas aqui. A gente vai ter que ler esse texto, mas aqui atrás vai aparecer um sentimento. Certo. Então, a gente tem que expressar esse sentimento, mas com aquela letra lá. Por exemplo, triste a gente fala triste. O que estiver lá. O que estiver lá. Beleza, fácil. Eu vou começar. Começa. Então, vai. Vamos ver. Tá, vou começar a ler normal. Meu pintinho amarelinho. Ah, não. Cabe aqui na minha mão, na minha mão. Quando quer comer bichinhos com seus pezinhos, ele cisca no chão. Que legal. Ah, meu pintinho amarelinho. Agora é você. Tá. Ah, meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão. Quando quer comer bichinhos, sabe? Hum. Cisca o pé no chão. Ah, esse pintinho, né, gente? Ah, que sarcasmo com esse pintinho. Tristeza. Com seus pezinhos, ele cisca o chão. Ele bate as asas. Ele faz piu-piu. Ah, não. Faz piu-piu, meu dito. Meu Deus. Ah, e o pior é que ele tem muito medo do gavião. Por isso que é o triste, né? Ah, não. Ele bate as asas. Ele faz piu-piu. Mas ele tem muito medo. Muito medo. De quem? Do gavião. Ah, gavião. Ah. Adorei isso. Foi de dia besta, né? Adorei isso aqui, né? Quero mais, quero mais. Tão tão doisada ali. Meu pintinho amarelinho. Cabe aqui na minha mão, Daniel. Você tá triste, Mira. Não, eu tô com medo. Ai, meu Deus. Eu tô com medo do pintinho amarelinho. Quando ele quer comer os bichinhos, gente, com os seus pezinhos ele cisca o chão. E se ele não achar bichinho? Se ele não achar o bichinho, ele cisca também. Tá. Esse é o medo. É medo. De morrer de fome. De morrer de fome. Coitado. Medo do pintinho me picar. Tem mais? Tem mais. Eu gostei dessa brincadeira. Gente, eu tô até com medo de partilhar. Nós somos atores. Muito de partilhar os atores. Nossa, gente, parabéns. Passei a emoção que a gente passou. Eu acho que eu não sei fazer o que vocês fizeram. Não, você é uma profissional. O que vai aparecer agora? Vai aparecer outra coisa pra gente. Vamos ver. Isso aqui nem eu li. É uma música diferente. Surpresa. Ah, não. Ah, não. Olha a letra que é. Pau que nasce torto. Só que é um estilo de romance aqui. Olha o tom de voz. Quem começa? Pode ser. Vou te dar uma chance. Você vai começar? Nossa, o romance. Sexy. Pau que nasce torto. Olha a música. Nunca se endireita. Menina que requebra a mãe pega na cabeça. É o Tchan. Ai. É o Tchan. Uau. Mas essa... Agora eu vou ser. Mita. Vai ser difícil. Nossa, como é que eu vou falar isso com medo, gente? Pau que nasce torto. Nunca se endireita, Dani. Ai, meu Deus. Menina que requebra a mãe pega na cabeça. Pega na cabeça. Olha, domingo ela não vai. Mudou. Ai, trocou. Você. Ai, graças a Deus, trocou. Ela não vai. Não vai. Não vai. É difícil. Não vai. Domingo ela não vai. Domingo ela não vai. Eu peguei uma parte muito fácil de falar. Agora eu quero ver essa aí, ó. Tristeza com você. Ela. Segura o Tchan. Segura o Tchan. Amarra o Tchan. Ai, meu Deus. Amarra o Tchan. Segura o Tchan. 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 Ai, acabou? Ai, sac... Ah, não. Sarcasmo também. É o mais difícil. Sarcasmo é o mais difícil. Segura aí. Segura o Tchan. Tchan, Tchan, Tchan. Segura o Tchan. Amarra o Tchan. Amarra o Tchan. Amarra o Tchan. Amarra o Tchan. Quero ver se amarra o Tchan. Amarra o Tchan. Amarra o Tchan, quero ver. Tudo que é perfeito, a gente pega pelo braço. Mudou. Tudo que é perfeito, a gente pega pelo braço. Isso aqui parece, sabe, quando você faz aqueles merchan, aí você fala com alegria. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Muito bom. É muito legal, vai com alegria. É o melhor. Muito bom. Parabéns. Você soltou de voz, mas a gente tá... Eu acho que a gente tá te divertindo muito. Isso sim. Muito bom, parabéns. Vocês são demais. Obrigada, meu amor. Obrigada, obrigada. Dani, obrigada. Tô com muda, né? Amanhã eu tô esperando a próxima brincadeira. Tá bom. Tá legal esse negócio de brincadeira, né? Tá mesmo. O povo tá gostando, né? Você tá falando no WhatsApp, que eu quero ler aqui, ó. Muito bem. Próximo bloco também vai ter mais dicas de como a gente economiza... No próximo bloco, mais dicas de como economizar água. O SBT e você, ponta já. Já tô de volta e agora eu quero falar do Saúde e Cap pra vocês. Vê, tô falando com alegria, ó. Atenção, quem mora em São José do Rio Preto e região, você pode ajudar. O Hospital do Amor, comprando o Saúde e Cap e cedendo direito de resgate. Agora você vai conferir os prêmios que você vai concorrer. Olha lá. No Supergiro, são 20 prêmios de 3 mil. Depois vem, no primeiro sorteio, um Mobi. No segundo, um Onix. No terceiro, um HB20. E no quarto prêmio, tem duas S10, cabine dupla, de uma só vez pra você. Então, corre, compre o seu título. Depois você acompanha o sorteio, dia 27 de outubro, aqui no SBT. E agora com o aplicativo, hein? Você pode baixar agora no seu celular, tá bom? Boa sorte pra você. Bom, você viu, né? A palhaçada, né? A palhaçada. Mas isso é uma interpretação legal e eu assim... É alegria, gente. É alegria. É gostoso demais a gente brincar. E ter essa noção, né? De como que as coisas podem mudar de acordo com a tua expressão e a tua voz, né? Nunca vi alguém cantar o tchan com tristeza, né? Não, e que domínio. Mas aqui a gente fez. Parabéns. Muito obrigada. Mas você também foi bem, viu? Ai, não enxerguei nada na tela. Tô sem óculos, eu não consegui enxergar. Não era fazer a voz. É tão difícil. Eu tô de lente. Então, tô bem. Como que uma pessoa consegue, sem a ajuda de um profissional, controlar a voz em casa? Porque tem gente que fala gritando. Tem gente que fala muito fino. Isso é da pessoa, já nasce com essa voz mais fina, mais grossa? Ou tem um domínio? Essa pessoa... O que eu quero dizer é assim. Eu posso falar tanto de um jeito errado que eu acabo acostumando com aquilo e aquela não é a minha voz natural? Pode, pode sim. As pessoas, elas vão amadurecendo do ponto de vista vocal, né? Então, o feedback que o social gera faz com que ocorra um reforço dessa voz de forma positiva ou negativa. Então, se ela tem ganhos com esses gritos, ela vai continuar gritando. E aí o ambiente vai ficar sempre tenso. Porém, se o ambiente não aceita essa pessoa desequilibrada, ela vai com o tempo se observando e tentando uma mudança pra se adequar ao meio, né? E quem não gosta da voz que tem? Tem muita gente, né? Eu tenho uma amiga minha que ela não curte a voz dela. Ela fala lá e não grava vídeo, ela não faz nada porque ela não gosta. Há possibilidade de mudar essa voz? Então, assim, a voz é uma característica multifatorial, né? Ela depende do tamanho de prega vocal, a ressonância tem a ver com a questão da caixa toráxica, né? Dente, lábio, bochecha, mandíbula. Porém, a gente consegue melhorar alguns padrões vocais com exercícios, com técnicas. Porém, o que acontece é que quando você grava a sua voz, você não se reconhece naquela voz porque quando a gente se ouve, a gente se ouve por dois canais. O auditivo, que sai da boca e volta pro ouvido, e o que é a vibração óssea de dentro pra fora. Por isso que quando a gente vê um vídeo nosso, um story nosso, falando, meu Deus, que voz horrível que eu tenho, a gente tá se ouvindo, né, como a outra pessoa ouve, né? A gente se ouve com um pouquinho de voz mais grave, mais cheia, né, mais plena. O outro nos ouve com a voz realmente que a gente tem. Ah, meu Deus. Que é um pouquinho mais aguda. Desculpa, gente. Desculpa, tá? Todos os telespectadores, perdão, vou tentar pensar mais na hora de falar, falar um pouquinho mais grave, assim, com vocês. Mas daí não vai ser a mira, a filizola. Não. Não, não dá. Terezinha de Braúna mandou recadinho pra gente, ó lá, já afinei a voz de novo. Oi, Terezinha. Ela fala assim, muito bom o programa, ri muito com vocês. É isso, valeu. Essa é a intenção mesmo. É que todo mundo se divirta, que der risada aí, que a hora do almoço tem que ser uma hora leve, gostosa, né, da gente ficar aí. Então, tem solução pra quem tem avós que não gosta. Tem que procurar um fono, tem que fazer exercício. Isso. E se a gente tá triste, de verdade? A gente tende a mudar a nossa voz, será? Sim. É? Uma voz com... Uma pessoa que tá com depressão, né, voz? Essa é a voz, o inverso do negócio, né? Sim, aquela voz mais pausada, aquela fala mais baixa, você sente o desânimo da pessoa pela voz. Quando alguém vai se tratar, então, no consultório, você dá uma prestadinha de atenção também no tom de voz dessa pessoa. Sim, é. Faz parte da análise. Já traz bastante informação, a forma como ela se coloca. Olha só, gente, que coisa, né? É uma coisa que a gente não presta tanta atenção assim, né? Só quando a gente para pra falar, né? Já volto aqui. Bom, deixa eu conversar ali com minha amiga, que tá sozinha no canto, se matando, se matou de rir também, né? Você não esperava, né? Que você fosse presenciar esse momento único, né? É ótimo. Gente, a Jaqueline tá aqui porque, ultimamente, ultimamente não, recentemente nós tivemos um racionamento de água aqui em São José do Rio Preto, pegou todo mundo de calça curta, literalmente, né? Pegou todo mundo de surpresa e ela já explicou no outro bloco por que que houve. Agora a gente vai falar da parte boa, né? Como é que a gente consegue ter essa consciência dentro de casa, né, Jaqueline? Usando a água porque a gente precisa, mas da maneira correta, sem exceder, como você falou, né? Vamos colocar aí no ar, então, a primeira arte, se vocês puderem, pra gente ver onde a gente pode começar a economizar dentro da nossa casa. Olha lá, no banheiro, gente, banheiro é descarga, pia e chuveiro, certo? O que que a gente pode fazer ali? Certo, é assim, são medidas que a gente fala o tempo todo e a gente acha que, nossa, todo mundo já sabe, só que nós entramos no automático. A gente tem tanta coisa, tanta informação, a gente, é tão difícil a gente estar no momento presente, olhando o que a gente tá fazendo, que a gente vai tudo no automático, quando vê, passou. E você fala, será que eu fiz? Será? Então, o será não pode ser, tem que ser feito. Por exemplo, no banheiro, numa descarga, gente, o vaso sanitário, ele não é lixo. Pessoa que passa, joga um chicletinho e dá uma descarga, ela tá jogando no ralo. 10 litros, 10 litros, de 10 a 6 litros. Gente, ai que bom. É muito, é muito. Escovar o dente, escovar o dente com a canequinha. Olha só, uma torneira aberta em 5 minutos, você gasta 12 litros de água. Ou seja, são hábitos errados que nós temos. São hábitos, foram hábitos que antes não se pensava, nós fomos criados, assim, no país da abundância. Então, tem todo esse conjunto que vem conosco, né? Que chega a hora da gente ter uma consciência, uma reflexão. Cantar no chuveiro também, nem pensar, né? Se liga em saboa. Canta no chuveiro ligado, depois você liga. Porque o banho também, o chuveiro. O chuveiro, um banho de 15 minutos, você gasta 46 litros. Meu Deus. Um banho de 5 minutos, dá pra tomar um belo de um banho e você já cai pra 12, 13 litros. Então, é todas essas medidas tomadas durante o dia que vai fazer a diferença no final. E a gente não pode pensar também o seguinte, ah, eu não vou fazer porque meu vizinho não vai fazer. Então, o que eu vou fazer? Só eu aqui sozinha, economizando água, não vai dar diferença nenhuma. Mas dá, gente? Dá. Vai somar. E outra, o teu vizinho tá fazendo também, você não sabe se ele não tá fazendo. E outra coisa, até próprio na sua conta você vai ver. E lógico, né? Vai ver que você vai ter a possibilidade de estar gastando também o seu dinheiro de uma forma mais consciente. Você vai estar economizando. Água é finita, gente. Vamos ver na cozinha o que a gente pode fazer aí? Na cozinha também se gasta muita água, né? Na hora de lavar a louça, principalmente. Isso. Uma torneira aberta, mais ou menos por 5 minutos, vão 10 litros. Então, se você fechar a torneira, deu aquela molhada na louça, fechou a torneira, ensabou tudo e enxagou, já economizou um monte. E uma torneira pingando, uma torneira pingando é muito importante. A gente olha lá falar uma gotinha. Eu já me dá desespero. Eu também. São 50 litros quase por dia. Tá vendo, gente? 50 litros por dia, uma torneira que fica pingando 24 horas. Pelo amor de Deus, né? Vamos lá, vamos ter que arrumar todas essas torneiras. É muita coisa. É jogar água fora. É jogar água fora. Pensa bem. E a maioria das vezes é só uma vedaçãozinha super simples que até nós mesmos conseguimos. Que é desroscar em cima, pôr o corinho e fechar de novo. E até não arrumar, você põe um balde embaixo, deixa a gente ter esse balde, utiliza essa água aí em outro lugar até você tomar vergonha de arrumar essa torneira aí. Vamos ver agora na lavanderia, na hora de lavar a roupa. Todo mundo sabe que a água da máquina deve ser reutilizada. Eu tenho um doro que eu vejo aquela água indo embora e aí eu peguei e agora lá em casa tem um cano que joga ela pro quintal. Pro quintal. Pronto. Ela já vende uma forma com um pouco ainda de sabão, já aproveita pra dar uma saboada e tudo e já reutiliza, é um grande volume de água. Muito bem. E a gente tem que pensar nisso mesmo, gente, porque principalmente quem tem filhos, quem tem netos aí, né, a gente tem que deixar um mundão um pouco melhor aí, né. Tem mais? Terminou? As áreas externas, muito importante, ó, as áreas externas que é onde dá mais raiva, né? Você vê o vizinho aí, você vê a vizinha varrendo a calçada com a mangueira. Ah, eu não faço isso. Será que não faz mesmo? É, na verdade, o problema maior, assim, das áreas externas é seco, é complicado, às vezes cachorro, cachorro faz algumas necessidades, você não pode falar que só varrer. Sim, não. Você vai resolver todos os seus problemas, porque não vai. Não vai, tem que lavar. Agora, a mangueira é o grande vilão, porque a mangueira traz uma facilidade, que daí é gostoso, vai lá, joga água. Se você for se lavar com o balde, você só ia usar o necessário, porque ninguém fica carregando mais balde do que precisa. Hum, hum, exatamente. Então, larga a mangueira pro lado, ou então faz isso assim, vai lá, lava onde o cachorro fez cocô, passa o rodo, não vai empurrando com a mangueira até no fim da sua casa, né? Tudo bonitinho pra você conseguir limpar o que você precisa com a água, mas com parcimônia, né? E, mais a última tela, onde mais a gente pode economizar? Na manutenção, gente, é isso que você falou agora. O que que é? Torneira pingando, algum vazamento, a mangueira, a própria mangueira mesmo, fica às vezes pingando, né? Você não vê ela fora. Ela tem todo o volume dela lá também, que tem enrolado, que tá com água só aquele tempão escorrendo. Mas os pequenos reparos, uma válvula sanitária também, quando você percebe que tá tendo aquela movimentaçãozinha, tem pessoas que jogam até, pode jogar até um pouquinho de sombra lá na hora do banheiro. Se ela movimentou sem você ter dado a descarga, ela tá tendo uma fuga, porque ela repõe a água, né? E você não percebe. E ali fica vazando, 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 vazando. Gente, não tem que fazer de jeito nenhum. E tem alguma, vamos dizer, se parar de chover agora, ficar no tempo seco, pode ser que o racionamento volte? Ó, é difícil essa época do ano já, nós estamos já em começo de novembro, a gente tem uma estiagem muito grande, um período muito grande, sem chuva, totalmente atípico. Mas nós temos, assim, um balanço hídrico que nos dá uma certa folga de estar esperando as próximas chuvas. Nós não temos uma visão a curto prazo que consiga mostrar um novo racionamento. Perfeito. Então, vamos seguir desse jeito que tá, né? Economizando bastante pra que não precise. Sim, mesmo porque o que nos fez tomar essa decisão foi que quando nós anunciamos, nós falamos, nós percebemos a redução imediata de consumo pela população. Tá vendo? Foi muito bacana, foi muito bacana mesmo que veio, assim, reforçar. Nós trabalhávamos durante o dia com os níveis de reservatório, o pessoal 24 horas trabalha ali, observando as telas, tudo, e falava, gente, olha, tá durando mais, a gente não tá precisando, calma, não tá precisando. Então, era uma coisa bem bacana de você ver e falar, gente, foi a população. Mas tá certíssimo, né? Então, tá todo mundo de parabéns, todo mundo que cumpriu aí, né, com o seu dever dentro de casa, realmente precisa faltar água pra gente dar valor, né? A água, a luz, a mesma coisa, né? Tudo que a gente, que retira a nossa facilidade, a gente dá valor. Então, foi bom ter acontecido isso pra que todo mundo fique ligadinho, combinado? E, ó, você não acredita, a gente tá recebendo tanto WhatsApp, estamos falando aqui na produção da nossa brincadeira, que estão pedindo mais uma. Então, eu vou levantar, eu vou ali de novo, com o Daniel de novo, puseram outra música pra gente fazer de novo. Mas, ó, é o que o povo gosta. Quer ver a mira apagar mico mesmo, não tem jeito. Meninas, não acredito. Estão pedindo, pelo amor de Deus, põe aí de novo, que ficou muito legal. E agora é outra música, outra vez surpresa, Dani. Já que o povo pediu, a gente tá aqui pra fazer essa palhaçada. Porque a voz do povo... É a voz de Deus. Não é? Muito bem. Qual que é a música agora, hein? Ah, não, senhor, já tô vendo ali, ó, é Mamonas. Mamonas assassinas, adoro. Agora eu sei que começa, vai, pra gente mudar os sentimentos. Então tá bom. Bom, primeiro com alegria. Mina, os seus cabelos é da hora. Seu corpão, violão, meu docinho. De coco. Meu docinho de coco. Você tá me deixando louco. 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 Minha Brasília Amarela tá de portas abertas. Tá de portas abertas lá fora. É difícil fazer essas coisas sem interesse, né? Então tudo fica com alegria. Mas agora é com romance. Minha Brasília. Voz sexy. Voz de motel, Daniel. Desculpa, gente. Não tem. Escapou. Mas a minha Brasília Amarela tá de portas abertas. Pra mod, a gente se amara. Péssimo. Pelados em santos. Pelados em santos. Pelados em santos. Pois você, minha pichula. Adorei. Pichula. 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 Me deixou legalzão. Me deixou legalzão. Legalzão. Eu não me sinto sozinho. É você. É o meu chuchuzinho, meu Deus. Vai, vai, vai. Quero ver essa parte com tristeza. Você, filha. Ah, sou eu já? É você. Tristeza de novo? Como de novo? Não foi dessa vez. Ah, foi medo. Olha até a música. Olha a cara de tristeza. Tem que começar na voz, Daniel. Ah, então te atrapalhou. Não. Mina. Seus cabelos é da hora. Tô triste? Não, né? Seu corpão é um violão. Você tá sério? Sério. Agora eu tô triste. O docinho de coco. O docinho de canto. Poxa. Nutri, não deixa eu comer docinho de coco. O docinho de canto. Agora é no romance. Tá me deixando louco. A minha Brasília Amarela. De novo, essa parte no romance. Deu certinho. De novo, é? De portas abertas. Acho que tinha que gravar uma música assim. Mudar o sentimento. Roda um pouquinho mais pra não dar de fazer romance. Agora eu quero ver o romance no Pelado. Pelados em Santos. Pois você, 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 minha chula. Me deixou legalzão. É isso. Chega. Não sou muito pro romance, não. Eu prefiro ficar na alegria. Eu acho. Na seriedade. Você foi bom no sarcasmo. Você é sarcaste. Sarcaste. É, porque eu já uso, né? No dia a dia. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Muito obrigada, Daniel. De nada, Mira. Eu que agradeço, viu? A oportunidade. Ai, chorei. Morrei tudo aqui, gente. Quero agradecer vocês por terem vindo. Meninas, obrigada por terem participado da brincadeira. Obrigada por ter esclarecido tantas coisas pra gente. E, ó, você de casa. Quem ganhou a caneca hoje, hein? Será que foi menino ou menina? Vamos ver, vamos ver quem ganhou. Quem mandou tudo certinho pra gente. Foi menina Yasmin Trindade, de Arasatuba. Oi, Yasmin. Tudo bom? Ó lá o barrigão da Yasmin, gente. Que legal. Não desperdice água. É a frase e a caneca da Mira. Muito bem, Yasmin. Você mandou tudo direitinho. Foi a mais rápida. A produção entra em contato com você aí. E você recebe a caneca na sua casa. Já vai escolhendo a foto. Tudo certo? Tá bom? Agora você continua na programação do SBT. Tá chegando o SBT Esporte. Gremistas, desliguem a televisão pra não reviver todo aquele sofrimento de ontem, né? Ou então, se quiser sofrer de novo, você continua vendo o Mário que tá chegando aí, tá bom? Beijo. Fica com Deus. Até mais. Tchau. Vamos juntar aqui pra tirar uma foto? Vem cá. Vem cá as três. Que gostoso, né? Nessa aqui de cima, ó. Essa branquinha. Tá vendo? Vem meia. Ah, pode ser. Pode faz. Depois a gente manda pra vocês. Olha lá. Tá de ladinho com seu cabelo. Aê. Deu. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL